Exatamente o que eu sonhei Eu gosto de balada e ela é de lençol Ela gosta de ser e eu gosto de bom Escuto o John Carreira e ela meu que olha Ela não é exatamente o que eu sonhei É muito melhor Caralho Chega pra cá meus parceiros Um becheado Bateu de Lourenço Caralho E logo agora nessa última tacada E logo agora que eu já não acostava na gente Caralho, vem chuva aí Eu gosto de balada e ela é de lençol E eu gosto de ser e eu de futebol Eu prefiro churrasco e ela japonês Ela não é exatamente o que eu sonhei Eu gosto de balada e ela é de lençol Caralho Eu gosto de balada e ela é de lençol Ela não é exatamente o que eu sonhei É muito melhor Eu gosto de balada e ela é de lençol Ela gosta de ser e eu de futebol Eu prefiro churrasco e ela já contês Ela não é exatamente o que eu sonhei Eu gosto de balada e ela é de lençol E aí 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 Fenômeno Que doideira Para não E aí